A Câmara Municipal de Amambai abriu nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o ano legislativo de 2022. Estamos aqui com o presidente da Casa de Leis, o vereador Walter Brito. Brito, como foi a abertura desses trabalhos e qual a expectativa para este ano que se inicia? A abertura é muito tranquila, como sempre, e a gente tem uma expectativa muito grande que este ano de 2022 possa ser um ano muito positivo. Temos certeza de muitas conquistas que a gente vai ter para o município de Amambai. Sabemos que é um ano político, um ano onde cada um defende os seus interesses, mas tenho certeza que o maior interesse de toda a Câmara Municipal junto ao Executivo é o interesse da população de Amambai. E por isso nós temos certeza de que este ano será um ano de muitas conquistas. Amambai dará um avanço muito grande por tudo aquilo que a gente já tem feito, pela união, pela parceria, junto ao Executivo e ao Legislativo, e isso vai fazer a diferença. Então a gente, nessa abertura da primeira sessão, a gente viu que realmente vamos continuar unidos, independente de cor partidária. Cada um tem seus interesses, mas o interesse maior é o município de Amambai. Qual a mensagem do Presidente e do Legislativo amambaiense para a população do município? Que possam realmente ter certeza de que nós estaremos aqui trabalhando todos os dias em busca da melhoria para a nossa cidade. E acreditando muito que este ano, principalmente na questão da saúde, que este Covid realmente possa ter um final muito mais tranquilo do que aquilo que a gente passou nos dois anos passados. A gente sabemos hoje que o real é a vacina, a vacina mostra que faz a diferença, e eu peço a toda a população de Amambai que procure se vacinar, que leve seus filhos para vacinar, para que no dia da manhã a gente não possa ter um arrependimento de não ter feito o dever de casa. E certeza absoluta de que este ano será um ano de muita tranquilidade, de muita paz para o município de Amambai. No seu pronunciamento na abertura dos trabalhos, o prefeito destacou a parceria do Legislativo e Executivo. Continua neste ano de 2022 essa parceria, né? Com certeza o Legislativo tem uma parceria muito grande com o Executivo, e isso é que tem feito a diferença no município de Amambai. E vai continuar sendo assim. A gente tem hoje aqui dentro da Casa de Lei a noção de que a união é que faz a diferença. E isso tem feito a diferença e vamos continuar fazendo a diferença, estando unidos junto com o Executivo, buscando os recursos aqui para o município de Amambai.